Vem pra cá, vem pra cá, chega aqui que você vai conferir agora as ofertas dessa semana aqui na Catula Móveis em Santa Felicidade. Já tô aqui com o Geraldo Estofados, o mais lindo que o outro, a pronta entrega, com opções de cores e preço de desconto. Tudo que o Cliente Shop Tour tem direito, né, hein, Geraldo? É isso mesmo, o Cliente Shop Tour vem, é pra você ter uma ideia, olha aí. Todos os assentos, retratos, trabalha com pistão, reclinável, fibra de silicone no encosto, no braço, 2 metros e meio. Quanto, Geraldo? 2.300 reais, temos aí 3 cores, a pronta entrega. Vamos falar desse outro aqui, olha, 2 metros e 10, os dois assentos são retráteis, ele é reclinável, também com fibra de silicone, tanto no assento quanto no encosto, 2 metros e 10, por apenas 1.999 reais no preço à vista. Aproveite, 3 cores, também a pronta entrega. Muito bom, e só, vem pra cá que você de repente faz uma parcela aqui com o Geraldo, você vai negociar diretamente com ele. Bom, Geraldo, você tá aqui em Santa Felicidade, exatamente na Manoel Ribas, que é uma das avenidas mais conhecidas de toda Curitiba, não é isso? Avenida Manoel Ribas, 4002, telefone 3335-4695. Aberto os domingos e feriados, a valência? Das 11h às 18h. Tá bom, Catula Móveis.